Aquellos olhos verdes De mirada serena Dejaron em minha alma E tendo a sede de amar Anelos de caricias De besos e ternuras De todas as dulzuras Que sabiam brindar Aquellos olhos verdes Serenos como um lago Em cujas quietas aguas Um dia me meire Nos saben las tristezas Gente E aí E aí E aí